Olá, Cenas do Brasil está no ar. Em junho completou um ano das grandes manifestações que aconteceram nas ruas de todo o país. Que mudanças ocorreram de lá para cá? Quais os desafios para ampliar os canais de interlocução entre governo e sociedade? O que é a Política Nacional de Participação Social criada recentemente? Para falar sobre isso, estão aqui comigo Diogo de Santana, secretário-executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República e Adriano de Ângeles, realizador audiovisual e ativista. Boa noite, bem-vindos ao programa. Prazer em recebê-los aqui. Antes da nossa conversa, vamos ver um vídeo feito pela Secretaria-Geral da Presidência. Acordei com a visão que tudo pode ser mudado, a voz do povo é a voz de tudo. Em junho de 2013, milhões de pessoas saíram às ruas nas maiores manifestações desde as diretas já. Uma multiplicidade de cartazes e vozes. A gente tem que tentar correr agora atrás, para amanhã eles terem um futuro melhor. Investimentos em saúde e educação pública. A gente tem que criar mecanismos capazes de continuar cobrando do Estado o que a gente quer. A melhoria na saúde, na educação e no transporte. Os protestos começaram pela redução da tarifa de ônibus, pela liberdade das manifestações e continuaram pedindo por mais e melhores serviços públicos e mais democracia e participação direta. E o meu governo está ouvindo as vozes democráticas que pedem mudança. Eu quero dizer a vocês que foram pacificamente as ruas. Eu estou ouvindo vocês. Temos que aproveitar o vigor dessas manifestações para produzir mais mudanças. Claro que a gente não pode esquecer que com esse tanto de mobilização, é claro que a gente consegue indicar várias outras pautas. Eu acho que a mobilização não pode... a cultura de mobilização não deve parar. Esse é um novo momento na democracia brasileira. Um momento em que a sociedade quer mais. Mais da sua cidade, mais do seu Estado e mais do seu país. A gente quer mais saúde, educação, moradia, né? Por isso, houve um grande esforço do governo para responder as demandas dos cidadãos apresentadas nas manifestações e nos diálogos realizados entre a presidenta e representantes dos diversos segmentos sociais. Um ano depois das manifestações de junho, já é possível ver os primeiros resultados dos investimentos realizados para melhorar o acesso dos cidadãos à saúde, educação e à mobilidade urbana. O transporte coletivo está sendo reforçado com recursos do PAC e da mobilidade urbana. Os projetos priorizam o transporte coletivo e os que são estruturantes para as cidades. Estão em linha com a aprovação de governo de priorizar transporte coletivo de massa. Então, são metrôs, corredores, BRTs. Na saúde, o Mais Médicos já tem 46 milhões de pessoas beneficiadas, principalmente em regiões vulneráveis. Muito obrigada por mandar médico para essa região. Chegou um programa que vai cuidar da atenção básica, né? Que resolve até 90% dos problemas de saúde de uma população. Foi sancionada a lei do pré-sal, que destina 75% dos royalties do petróleo para a educação e 25% para a saúde. Um marco histórico que garante mais recursos para a educação nos próximos anos. Destinar a riqueza do petróleo para a educação é um primeiro e grande e histórico passo. Sigamos, portanto, em frente rumo a um Brasil cada vez mais desenvolvido, democrático e soberano. Talvez esse seja o maior legado para as futuras gerações desse país ter conseguido vincular os recursos dos royalties e do pré-sal para nós darmos um salto histórico na educação ao longo das próximas décadas. Foi aprovado o Estatuto da Juventude, que reconhece e amplia os direitos dos jovens. E foi lançada a Política Nacional de Participação Social, que fortalece e articula o diálogo entre governo e sociedade civil. O governo também aumentou sua presença na internet, buscando melhorar a comunicação e criar espaços de participação dentro do governo. Colocar que o cidadão tenha não só a possibilidade de conhecer o que o governo está fazendo, entender o que o governo está fazendo, mas também de cobrar o governo, também de fiscalizar o governo. E foi sancionado o marco civil da internet, que foi construído colaborativamente por meio de amplo debate. Ele garante neutralidade de rede e sigilo e privacidade aos usuários. A sensação que eu tenho nesse momento é que nós estamos sim vivendo um momento histórico. Foi aprovado um texto, que eu poderia chamar de uma verdadeira carta de direitos da internet. Estou bem feliz de ter participado e ter contribuído nesse momento histórico que o Brasil vive, que é o NET mundial, e que está alavancando, fazendo com que o Brasil esteja na vanguarda da governança da internet no mundo. E houve avanços na garantia de mais direitos, mais participação social e o uso correto dos recursos públicos. Foi aprovado o projeto que torna a corrupção crime hediondo e a exigência de ficha limpa para servidor público. Além disso, foi fortalecido o debate sobre a necessidade de se fazer uma reforma política no país. Depois de junho de 2013, o que fica é uma consciência por novos direitos. E com isso, a democracia brasileira se tornou ainda mais vibrante, mais intensa, muito mais participativa. Esse novo momento fortaleceu a participação social como um método de governar. Um processo permanente na construção de um país melhor. Bom, vamos começar a nossa conversa, né? Começar bem do iniciozinho. O que é que significaram, o que é que representaram essas manifestações de junho de 2013, secretário? Bom, Luciano, acho que a primeira coisa que a gente precisa dizer num debate sobre um balanço do ano das manifestações no Brasil é que as manifestações mudaram completamente o panorama da democracia brasileira. Elas foram, como foi dito no começo do vídeo, a principal fenômeno do ponto de vista da luta de massas que a gente viu nos últimos 20 anos no Brasil. E quais foram os principais recados, vamos dizer assim, das manifestações? Um primeiro recado, esse muito explícito, uma insatisfação muito forte da população com o ambiente político. Isso envolvendo o ambiente, não contra um partido ou contra outro, mas uma insatisfação geral, um sentimento de que o ambiente político precisava melhorar e que a política precisava refletir mais os anseios da sociedade. De outro lado, um desejo muito forte de que também a gente tivesse uma melhoria nos serviços públicos. E aí aparece muito claramente, acho que três coisas, o transporte, que foi o que deu início às manifestações, a saúde e a educação, foram coisas que foram muito repetidas na boca de todos os manifestantes, enfim, acho que isso apareceu de uma maneira muito clara. E acho que um terceiro recado também muito importante, que foi uma insatisfação da população relativa à questão da corrupção. E acho que isso também foi um recado muito forte, seja para a comunidade política, seja para o país como um todo, de que a população não queria, não tolera mais que os recursos públicos do governo, de quaisquer governo, sejam utilizados de uma forma ruim. Esses, acho que foram os grandes recados das ruas que permitiram uma grande vitalidade. Qual foi a grande diferença do Brasil? A gente viu manifestações desse tipo surgirem em muitos países do mundo. Mas a grande diferença do Brasil foi que as manifestações ocorreram no momento, primeiro, que um governo que não enxerga a manifestação como uma coisa ruim, pelo contrário. Acho que a frase da presidenta Dilma, nas vezes que ela se manifestou sobre as manifestações, dizendo que o Brasil acordava melhor e que, na verdade, a comunidade política, inclusive o governo dela precisava fazer cada vez mais e melhor, refletia um bom sentimento em relação às manifestações. E uma segunda coisa muito importante é que esse movimento geral que a gente viu surgindo nas ruas, permitiu que uma série de pautas avançassem. E isso, acho que para esse momento que a gente está vivendo, esse ano de balanço, é um assunto bem importante. Acho que os maiores exemplos foram expostos aqui no vídeo, mas eu acho que dá para falar os três maiores, vamos dizer assim. Acho que o primeiro foi a gente ter destinado os royalties do petróleo para a educação e saúde. Eu acho que isso, na verdade, os manifestantes que estavam na rua, os filhos e os netos dos manifestantes, vão agradecer muito esse período de manifestações, porque certamente esse é um legado muito importante de junho de 2013. E a gente pode citar também dois outros exemplos, a lei anticorrupção, que a presidenta sancionou, o Congresso Nacional aprovou e a presidenta sancionou, e o programa Mais Médicos, para levar médico para quem não tinha médico, que era uma reivindicação muito antiga, e que era uma das coisas que a saúde começa muitas vezes pelo médico. Então, era uma coisa que também precisava ser destravada, e acho que o processo de manifestações ajudou a gente ter essa possibilidade. Adriano, você é ativista e realizador audiovisual. Qual é a sua percepção destas manifestações de 2013? Você parece que, inclusive, fez um vídeo sobre isso, né? Sim, sim. Olha, acho que ficou muito claro para todo mundo que, com as manifestações de junho de 2013, e algumas que se seguiram depois, todo mundo teve que parar para pensar um pouco nesse contexto político e nas possibilidades de encaminhar as suas reivindicações, as suas pautas, as suas questões de forma mais estruturada, não só por parte dos manifestantes, mas também por parte dos governos em geral. Eu entendo que foi um momento, uma grande chacoalhada na política brasileira, e isso é bom. Isso é bom porque isso traz à tona muitas questões que, muitas vezes, não estavam visíveis para as pessoas, que não estavam devidamente debatidas. Eu acho que muita gente que não tem, não tinha, digamos assim, um hábito de debater política de uma forma sistemática, passou a debater política de uma forma muito mais intensa. Eu acho que uma das características das manifestações é que trouxe, de maneira visível, um grupo de pessoas que não tinha vínculo partidário, vínculo institucional, às vezes até tinha um debate político, uma reflexão política, mas não tinha um vínculo formal. E esse contingente de pessoas, entre aspas, chamadas desorganizadas, que, de alguma forma, se organizaram pelas redes sociais, pelas mídias sociais, blogs e redes sociais em geral, essas pessoas trouxeram um novo vigor e uma nova força para um debate político que, de alguma forma, estava um pouco estagnado, a gente pode dizer, de alguma forma. Eu, por exemplo, não tenho nenhum vínculo partidário, me considero um ativista na área de comunicação e de cultura, e vejo que milhares de pessoas, assim como eu, que não tem nenhum vínculo, mas que tem algum tipo de acompanhamento político, de debate político, se sentiram com maior capacidade de intervir e deixaram muito claro a reivindicação que querem participar mais ativamente do cenário político, das decisões políticas locais, estaduais, nacionais. Então, acho que essa grande chacoalhada, e aí acho que o vídeo que eu fiz foi um vídeo que mostra a relação entre as manifestações de junho e as mídias sociais, as redes sociais, e como é que foi a influência dessas redes sociais para que as pessoas se organizassem, para que as pessoas fossem para as ruas, para que as pessoas pudessem identificar as pautas comuns e as formas de reivindicar essas pautas também, que, de alguma forma, estavam difusas no meio daquele enorme número de pessoas, mas que estavam muito evidentes para todo mundo e ficou clara quando isso, na verdade, reuniu uma série de grupos e pessoas que, normalmente, não faziam esse tipo de manifestação. Então, eu acho que, na verdade, a gente dá um salto de qualidade, não só na reivindicação política, de participação política e social, mas de debate político também, porque se tem uma coisa que ficou clara para todo mundo, pelo menos na minha percepção, é de que as pessoas querem debater mais, elas querem mais espaço para debater, elas querem mais espaço para participar e para debater também. Então, eu acho que é muito saudável que a gente tenha vivido esse processo de junho de maneira intensa e, de lá para cá, a gente siga aprofundando as questões que foram levantadas nesse processo. O governo federal teve uma resposta rápida, inclusive com o pronunciamento da presidenta Dilma Rousseff, ela que, inclusive, propôs cinco pactos como resposta às manifestações. Estes pactos faziam referência à reforma política, responsabilidade fiscal e controle da inflação, saúde, educação e transporte. O secretário fez referência à educação, principalmente com a questão do pré-sal, associar os 10% do pré-sal, obrigatoriamente, à educação e à saúde. Como é que estão os outros pactos? Na verdade, todos os pactos que foram encaminhados pela presidenta tiveram um grande andamento esse ano. Queria lembrar, Luciano, quando no período das manifestações, um pouco antes do período das manifestações, ali para abril, março, tinha uma grande grita relativa à questão da inflação, que a inflação ia estourar, que a gente ia ter um caos inflacionário no Brasil, enfim. E quando, já no período das manifestações, a inflação já estava em queda e a presidenta fez questão, como tem feito desde o início do seu governo, de afirmar que o combate à inflação e o controle das contas públicas é uma das suas prioridades. E acho que isso apareceu naquele momento também no sentido de dizer para todos no Brasil que se ia ouvir as ruas, mas que de nenhuma maneira a gente ia perder o controle da estabilidade macroeconômica, que é um dos pilares que sustenta qualquer projeto de crescimento, qualquer projeto de país. Isso foi feito, na verdade, a inflação, a gente tem hoje a inflação no Brasil sob controle e mais do que isso, a gente continuou tendo um controle fiscal bastante importante. Se você comparar o Brasil com os outros países, na comparação com a OCDE ou com os próprios países emergentes em termos de controle fiscal, o Brasil ocupa uma das principais posições, das primeiras posições em termos de economia de recurso, superávit primário, enfim, no sentido de que era importante também manter a estabilidade macroeconômica. Então, esse primeiro pacto, esse sinal que a presidenta deu para a sociedade foi muito importante até para a gente adquirir credibilidade para tocar os outros pactos. Queria destacar aqui a questão do pacto pela mobilidade urbana. A presidenta também tem dito, em muitas reuniões que ela tem participado, em alguns atos, que o Brasil ficou muito tempo sem investir em infraestrutura urbana pesada nas cidades. Tem uma frase, que eu acho que é da década de 70, que o Brasil não tinha dinheiro para investir em metrô, que o Brasil viveria a sua longa trajetória investindo no transporte coletivo, em ônibus, enfim. Isso foi um terrível equívoco. Nós ficamos 30, 40 anos com investimento muito baixo em metrô. E o governo da presidenta Dilma retomou esses investimentos, são 143 bilhões em 90 empreendimentos de mobilidade urbana, e focado não mais no transporte do carro, não mais em grandes obras viárias, mas focado essencialmente em transporte público de massa, especialmente metrô, VLTs e BRTs. Eu acho que isso que a gente está vendo agora, em várias capitais sendo inaugurados, dos BRTs, VLTs, investimento em metrô, também é um pouco reflexo já desse pacto, e óbvio que esses investimentos também têm uma maturação um pouco mais longa, porque são obras bem longas. Na saúde, eu acho que o maior destaque, como eu falei no início, foi o destravamento, vamos dizer assim, do programa Mais Médicos. O Brasil precisava de mais médicos, e precisava de mais médicos nos lugares certos, que é a periferia das grandes cidades, e nos locais mais afastados, onde é mais difícil chegar, enfim, para atender a população. A presidenta fez uma grande convocação dos médicos brasileiros, para que os médicos brasileiros atendessem a essa demanda, e nos locais onde sobrou, onde os médicos brasileiros não puderam atender, convocou médicos estrangeiros, especialmente os médicos cubanos, para atender a essa população. Isso foi, a gente pode lembrar, hoje falando assim, mas foi uma decisão muito difícil de ser tomada na época, houve muita resistência a essa atitude da presidenta, mas acho que, fazendo um balanço de um ano, acho que a sociedade brasileira entendeu bem essa necessidade, e acho que ficou bem claro quanto era importante atender a essa população, cerca de 46 milhões de pessoas que não tinham acesso mínimo a médico no ano passado. E, por fim, eu acho que vale a pena destacar a questão da educação. O Brasil, hoje, vive, nos últimos 12 anos, nós triplicamos o orçamento da educação, duplicamos o número de vagas em universidades, e precisamos dar um grande salto. Sem dar um grande salto na educação, a gente não avança. E acho que essa foi a principal mensagem do Congresso Nacional, que aprovou o projeto, e da presidenta, ao destinar o dinheiro da nossa maior riqueza, que vão ser os recursos do pré-sal para a educação e para a saúde. Adriano, terminamos o primeiro bloco falando dos cinco pactos propostos pela presidenta Dilma. Como é que você viu essa proposição? Olha, eu destacaria dois pontos que eu acho que ficaram muito fortes nas reivindicações de junho, e começaria pelo debate sobre mobilidade urbana, que, na verdade, eu acho que ele se amplia para um debate sobre direito à cidade. Se a gente voltar um pouquinho antes de 2013, 2011, 2012, quem acompanha os movimentos de cultura no Brasil percebeu muito claramente que esses grupos culturais e a população em geral, grupos de juventude, começaram a se apropriar das cidades, do espaço público de uma forma muito mais intensa do que normalmente a gente tinha. Isso foi se dando de forma gradativa e esses grupos foram estabelecendo o território público, o espaço público, como espaço de encontro, de criação, de intercâmbio, de maneira muito forte. Então, isso eu acho que foi um crescente também que quando chegam as manifestações, essa necessidade de ocupação do espaço público, de aproveitamento do espaço público para a socialização, para encontro, para debates, ficou muito evidente e esse direito à cidade que somado à mobilidade urbana, ao fato de você poder se deslocar e frequentar a cidade, usufruir da cidade plenamente, sem ser restringido por questões econômicas e materiais, se tornou, como a gente bem sabe, até por conta do mote, não é por 20 centavos, e toda a questão do transporte público, uma grande faísca para aquela questão toda que foi debatida e que, enfim, e todo o desdobramento que veio. Então, eu acho também que é interessante a gente lembrar que pulsava já nas grandes cidades brasileiras e mesmo em cidades médias e do interior, essa necessidade do direito à cidade e da ocupação dos espaços públicos de uma forma plena. E isso, eu acho, que se cristalizou de maneira ainda mais forte com as manifestações de junho. Por outro lado, eu acho que também a gente não pode deixar de falar que a resposta que a presidenta Dilma deu em relação à necessidade de uma reforma política ampla e profunda, real, foi algo muito bem visto pelos movimentos sociais, pelos grupos de ativistas, pela sociedade em geral e essa é uma necessidade premente que precisa continuar na agenda da população e da sociedade. Ou seja, sem uma reforma política real, ampla e participativa, a gente não vai conseguir dar saltos e avanços que a sociedade espera. Então, eu acho que agora, e aí eu acho que em algum momento também seria legal a gente pensar como é que as tecnologias de comunicação e informação propiciam o avanço da participação social, do debate, da tomada de decisões. Hoje, as tecnologias permitem tomadas de decisões de maneira muito mais intensa e descentralizada. Como é que a gente pode, por exemplo, utilizar essas plataformas já existentes e outras para ampliar o debate e aprofundar, por exemplo, o debate da reforma política que é algo essencial e que a população continua esperando de uma maneira mais intensa. O secretário fez referência a uma grita que aconteceu na sociedade um pouco antes das manifestações sobre a inflação. depois as manifestações aconteceram e em algum momento associaram a essa manifestação uma grita contra a Copa. Chegou a Copa, a Copa é um sucesso e inclusive as manifestações foram diminuindo. Por que que isso aconteceu? O pessoal desmobilizou, desorganizou, se sentiu atendido nas suas reivindicações? Então, Luciano, acho que até pegando o gancho aqui um pouco do que o Adriano estava falando, é muito importante acho que para qualquer agente de governo fazer um processo com bastante humildade e com bastante reconhecimento em relação ao processo de manifestações. Como eu estava dizendo, o governo federal encarou o processo de manifestações, óbvio que não o vandalismo, não o quebra-quebra, mas o processo geral de manifestações como um processo positivo. E as críticas que foram feitas em relação à Copa pelos manifestantes são críticas extremamente legítimas, porque as pessoas levantavam uma questão que é bem importante e que eu acho que todos nós, e é bem importante dizer isso, porque às vezes as pessoas acham que não houve reflexão no governo sobre isso, mas claro que houve. Se a gente deveria ao mesmo tempo organizar a Copa e continuar investindo em saúde e educação, num país que tem carências de saúde e educação. E essa reflexão, a conclusão, essa pergunta, devemos organizar a Copa? A resposta que o governo deu é sim, devemos, porque a Copa também é uma coisa boa para o Brasil. É claro que a educação é prioridade. Acho que a presidenta no último pronunciamento deu um dado, o investimento municipal, estadual e federal em educação é um investimento 200 vezes maior do que, só no período, é mais de 200 vezes maior do que o investimento feito para a Copa. Além disso, os investimentos da saúde da mesma forma. Então, na verdade, o que não foi que não havia um processo de reflexão, havia um processo de reflexão e que se decidiu fazer a Copa, porque sabíamos, acho que tinha convicção, o governo tinha convicção de que a Copa era uma coisa boa, como a gente está vendo, que não aconteceu nenhuma tragédia, como muita gente imaginou. Agora, mais importante do que isso é pensar que o processo não houve, as pessoas falaram que nós não estamos num processo de convulsão como a gente estava no ano passado, mas há um processo de mobilização contínuo e mais importante do que isso. Acho que o que houve na sociedade brasileira foi um ganho de consciência muito forte e um ganho de consciência que é bom porque ele permite um novo ciclo de políticas, um novo ciclo de oxigênio, vamos dizer assim, para a democracia brasileira, porque as pessoas adquiriram uma consciência muito forte do poder que elas têm do poder que elas têm de ir para a rua e do poder que elas têm de cobrar. O Adriano, acho que, tocou num ponto central que foi o papel das redes sociais e da internet nesse processo todo. De fato, o que a gente percebeu é que não só as pessoas puderam se organizar de uma forma muito mais horizontal e com um empoderamento do indivíduo muito maior, mas não só isso, como elas puderam ter um acesso a um conjunto de informações que elas mesmas desenvolviam ou que elas mesmas produziam para se comunicar. Isso é um processo fantástico, que nesse próximo ciclo da democracia brasileira, certamente, isso vai ter muita influência. Então, no processo da Copa, o que a gente vê? Que boa parte dos movimentos sociais, havia uma parte que estava nas ruas e que era bem crítico à Copa, mas que também achava que nós devíamos viver esse processo da Copa. Outros grupos, não, um pouco mais radicalizados, achavam que a gente deveria lutar para que a Copa não ocorresse, mas acho que esse certamente não era o sentimento da população brasileira. Saúde e educação, com certeza, e a luta contra a corrupção. Agora, contra a Copa não era um sentimento muito da população brasileira. Adriano, você fez referência às novas tecnologias, redes sociais, o governo também vem investindo nisso. Um dos exemplos que me ocorre, inclusive foi tema de um desses programas de cena do Brasil, o participatório, é uma porta, uma janela, não sei, um mundo inteiro disponível através da internet. Como é que você vê essa reação, essa ação do governo? Olha, eu acho que toda e qualquer ação que amplie a participação das pessoas, não só para o debate, mas para a tomada de decisão, utilizando tecnologias de comunicação, tecnologias digitais, por exemplo, é excelente. Eu acho que o governo tem algumas muito boas, como é o caso do participatório do próprio Participa BR, né? E eu acho, não só o governo, o poder executivo, mas se você pegar, por exemplo, o parlamento, o Congresso Nacional, pós-junho, abriu uma consulta para questões relacionadas a prioridades de leis, de encaminhamentos, uma grande consulta que foi positiva, né? E eu acho que esses mecanismos, eles ampliam muito a participação das pessoas de fato e traz para elas a sensação de estar ajudando a construir as mudanças que elas tanto querem. Agora, ao mesmo tempo, eu acho que a gente precisa avançar em, por exemplo, existe uma série de processos já anteriores de consulta e de participação social como, por exemplo, as conferências que poderiam ser melhor estruturadas nesse ambiente digital e de internet para que as pessoas pudessem acompanhar e continuar debatendo. Ou seja, você tem uma... Vou dar um exemplo concreto. A pessoa participa da Conferência Nacional de Cultura, das conferências estaduais, né? Depois que termina a Conferência Nacional, por mais que a pessoa tenha interesse, ela não está... não tem essas informações facilitadas para ela acompanhar, para ela debater. isso eu estou citando de cultura, porque é uma que eu participei, por exemplo, mas tem uma série de outras conferências, são dezenas, né? Centenas de conferências e de outros mecanismos de participação social que eles são, sim, presenciais e que bom que são, porque eles precisam fortalecer a relação das pessoas com a política presencialmente, a troca, o debate presencial, mas ele pode ter uma camada expandida digital. Então, eu acho que a gente precisa aproveitar as tecnologias e as plataformas que já existem para dar soluções e continuidade de participação social de forma permanente, ou seja, o governo, ele precisa ser uma estrutura perene e transparente no que diz respeito à participação de forma permanente e não só ocasional. Eu sei que isso está avançando, mas eu acho que a gente pode avançar ainda mais e eu acho que, assim como as plataformas relacionadas a grandes questões políticas e de políticas públicas precisam estar mais abertas e participativas, eu acho que a gente também precisa avançar para que esses debates ocorram de maneira sistemática. Então, nesse sentido, é muito positivo que vocês estejam fazendo, por exemplo, esse debate aqui na NBR. E seria positivo que não só a NBR, mas outras mídias ligadas a estados e governos ou de caráter público geral continuassem a fazer esses debates e estimulando a participação das pessoas, porque é só assim que a gente vai conseguir aproveitar essa potência de participação e de interesse e transformar isso em consequência real no dia a dia. Nesse contexto, é correto dizer que o governo está evoluindo exatamente lançando essa política nacional de participação social? Na verdade, Luciano, acho que esse é um bom gancho para o debate, porque a principal inovação da política nacional de participação social é exatamente reconhecer esse ambiente virtual, o ambiente da sede, o ambiente da internet como um ambiente extremamente legítimo para a tomada de decisão e extremamente importante para os processos participativos. Queria dar um exemplo concreto, porque acho que por meio de exemplos concretos a gente acaba traduzindo melhor o que a gente está querendo dizer. O marco civil da internet, que foi aprovado há pouco pelo Congresso Nacional com ampla mobilização da sociedade, é um grande exemplo de processo participativo. Ele começou por uma luta de alguns ativistas em alguns fóruns importantes, como o Fórum de Software Livre, e ele tomou conta, foi tomando conta e o governo resolveu se abrir para ouvir o que aqueles ativistas, uma comunidade acadêmica, uma comunidade especialista, queria dizer sobre como a gente poderia manter a internet livre. Disso surgiu um projeto de lei e esse projeto de lei foi construído por meio de consulta pública, de uma interação muito forte e o projeto de lei foi encaminhado ao Congresso, aprovado pelo Congresso Nacional e o projeto de lei foi uma das grandes reivindicações também dos movimentos sociais que vieram ao longo do processo, seja nas manifestações, seja depois, conversar com a presidenta Dilma. Ou seja, o que o marco civil da internet conseguiu fazer? Unir as ruas, as redes e a política institucional. Na verdade, essa é a grande capacidade da internet e por isso a Política Nacional de Participação Social reconhece como uma das suas principais prioridades esse ambiente virtual. E o que a política faz além disso é reorganizar um pouco, retrabalhar alguns conceitos tentando induzir para que todos os conselhos, audiências públicas, monitoramento das demandas sociais também incorporem o que de melhor a gente tem dessas experiências. Ou seja, na verdade, o que a Política Nacional de Participação Social faz é tentar trazer, tentar organizar o que de melhor a gente tinha na experiência das conferências, na experiência de participação social e combinar com esse novo elemento das redes. Esse é o grande objetivo da política. E a ideia dela é que, e a mensagem forte que ela traz é que o governo precisa ouvir, o governo precisa se abrir e precisa cada vez mais trabalhar a participação social como um método de governar mesmo que é uma das principais mensagens que a política traz e que a própria Secretaria Geral tem trazido. Adriano, você vê que a sociedade está evoluindo nesse sentido de reivindicar com maior objetividade, utilizando novos canais de comunicação. O governo tem reagido bem, tem atendido bem essas iniciativas, também tem dado resultado para os movimentos sociais? Olha, eu, claro que a minha visão vai ser uma visão dentre as várias, né? Não quero aqui me arvorar de jeito nenhum a ser representante de ninguém, mas eu acho que no meu ponto de vista, olhando, acompanhando um pouco dos movimentos, dos grupos e da sociedade e até como exercício de documentação audiovisual e jornalística que eu tenho feito, eu percebo que, como muito bem disse o Diogo, a sociedade deu um salto de visão sobre a participação social-política desde junho. na verdade, isso já vinha crescendo, né? Obviamente, é um processo gradativo, nada acontece do nada, né? Às vezes, a gente trata junho como se ela tivesse surgido do nada, mas não é. É um processo de participação que vinha crescendo. Eu, por exemplo, participei muito fortemente do processo do Fórum Social Mundial lá em 2002, começou em 2001, mas eu participei ali a partir de 2002, 2003, até 2009, por exemplo, e um grande número de pessoas no Brasil, na América Latina e no mundo, participaram no Fórum Social Mundial como um grande espaço de debate e de avaliação e de avanço nos mecanismos de participação social. Estou dando um exemplo para além das conferências. Então, eu acho que a gente está num processo de evolução natural da sociedade e esses momentos, entre aspas, de crise são bons. Eu me lembro de uma mensagem publicitária, eu acho que tinha na época, há muito tempo, que falava que com crise se cresce. Eu acredito nisso. Eu acho que essas crises são positivas, elas nos tiram de um marasmo, nos colocam na possibilidade de enfrentamento de questões, às vezes, difíceis, mas importantes, necessárias. E eu acho que é isso que a gente está vivendo. E a sociedade brasileira está na vanguarda desses movimentos sociais? Eu diria que sim. Quando o Diogo coloca, por exemplo, a experiência do Marco Civil da Internet, hoje o Marco Civil da Internet, que foi uma iniciativa da sociedade civil, abraçada pelo governo, ela surge com a sociedade civil. O governo se abre, ajuda a estruturar esse processo, depois ajuda a encaminhar num congresso, e ela é aprovada, agora ela vai ser regulamentada por meio de participação social, ou seja, essa é uma experiência única no mundo e que já está servindo de referência para vários países. A União Europeia, por exemplo, recentemente, a gente teve a notícia de que ela está estudando o modelo do Marco Civil para implantar algo parecido por lá. Então, eu acho que isso mostra uma maturidade da relação entre a sociedade brasileira e o governo, e os governos em geral, na perspectiva de avanços sociais, ou seja, entender que não existe, não é nenhum bicho papão. A sociedade civil vai reivindicar sim, vai pressionar sim, o governo vai abrir para esse diálogo e encaminhar quando for possível, e quando não for possível, a sociedade vai cobrar, vai criticar, e isso é democracia. Ou seja, isso é participação social, isso é debate público, isso é democracia. Eu acho que a gente está avançando sim, e às vezes me assusta, e aí aproveitando o gancho, que alguns meios de comunicação tradicionais conservadores tenham feito, por exemplo, uma gritaria acusando a política nacional de participação social como algo antidemocrático, como algo que fosse uma tentativa de golpe. Eu pergunto para as pessoas que estão em casa, se essas pessoas que dizem que a política de participação social é algo contrário ao interesse público, se isso é contra a democracia, isso é a favor de quê? Ou seja, as pessoas, na verdade, não estão tendo a noção de que participação social, ampliar a participação das pessoas, é exatamente uma resposta às várias das questões que foram colocadas em junho. As pessoas em junho, basicamente, quando criticavam as instituições, quando criticavam a incapacidade de tomada de decisão de maneira mais ampliada, elas estavam reivindicando o quê? Eu quero debater mais, eu quero participar mais, eu quero ajudar a tomar decisão. Ou seja, democracia direta, democracia participativa, e aí eu acho que a gente tem que avançar de maneira tranquila na perspectiva de que a democracia direta e participativa, ela não substitui a democracia representativa, ou seja, eleger seus representantes, seus deputados, senadores, governadores, seja o que for, ela não substitui, ela vem complementar, ela vem fortalecer o regime democrático. Você vai ter, ao mesmo tempo, a democracia representativa plena e a democracia direta, participativa plena. Se a gente conseguir casar isso cada vez mais, a gente vai avançar ainda mais. Essa reação que você falou aí sobre a política nacional de participação social, houve também com relação ao marco civil da internet, gente dizendo que era exatamente ao contrário, que era para censurar, fiscalizar a internet. Isso já está superado hoje? Acho que já, porque o PL do marco civil da internet foi aprovado por causa da unanimidade do parlamento, seja no Senado, seja na Câmara. Acho que havia muito boato, muita confusão sobre os conceitos ali no momento da votação, mas acho que já, acho que teve uma superação em relação a isso. O mais importante, eu acho desse ponto, Luciano, aí voltando à questão da reforma política, das instituições políticas, é que as pessoas querem uma política melhor. E elas não querem uma política melhor querendo negar conquistas, que o sentimento que a gente tem, seja dos movimentos sociais, seja dos mais tradicionais, dos novos, enfim. Na verdade, as pessoas querem uma política diferente, que seja mais reativa e que possa atender melhor aos anseios da sociedade. E a Política Nacional de Participação Social, ela serve, ela é um pedaço, ela é um pequeno pedaço, vamos dizer assim, na construção desse grande edifício que seria a democracia brasileira. Bom, estamos de volta e voltamos com essa polêmica, vamos dizer assim, da Política Nacional de Participação Social. Algumas pessoas não entendendo, algumas pessoas reagindo mesmo. Será porque ela foi lançada por um decreto? Seria esse o motivo, secretário? Na verdade, acho que a gente pode separar, vamos dizer, a reação à política de participação social em dois grandes blocos. Primeiro, acho que tem um bloco que se opõe à política por elemento ideológico mesmo, que acha que a participação social, ela não deve ocorrer, que a participação confunde um pouco os conceitos de participação social com uma espécie de populismo do governo, enfim, alguma coisa nesse sentido. Então, esse foco da crítica é um foco que é extremamente ideologizado, que fica até difícil a gente responder, porque é uma outra visão de democracia, uma outra visão de gestão pública. E tem uma outra crítica que foi feita sobre, ah, não, por que fez por decreto e não por projeto de lei? E é muito importante explicar isso. Na verdade, o que a Política Nacional de Participação Social fez foi organizar as instâncias do governo federal relativas à participação social. Ela não cria nenhuma instância nova. Então, tem muita gente chamando o decreto dos conselhos populares. Não existe a palavra conselhos populares no decreto. O que existe são a reorganização de nove tipos de relacionamento entre o governo e a sociedade civil, tipo que já existem, que já estão previstas em várias leis. E é importante destacar, por exemplo, que o primeiro conselho de política pública, que é o termo correto e adequado de se usar, é de 1937. Nós estamos falando de coisas que já existem desde 1930. O que a política veio fazer é organizar um pouco as instâncias do governo federal e trabalhar alguns conceitos tentando aprimorar as experiências que a gente já tinha das conferências, do relacionamento com a sociedade civil. Uma coisa bem importante de se dizer é que não são só as entidades populares que participam desses conselhos. Nesses conselhos, por exemplo, participam muitos empresários, participam o setor privado, participam, às vezes, indivíduos da comunidade acadêmica ou de uma comunidade técnica que tem destaque na área. Então, não é uma coisa destinada aos partidos políticos, enfim. E o tema foi conduzido por decreto exatamente por essa característica, por ser uma organização das instâncias do governo federal. É óbvio que a gente acharia, inclusive, muito bom que se o Congresso Nacional quisesse também discutir uma forma de participação social nas decisões do Congresso ou mesmo quisesse discutir uma lei geral de participação social para o Brasil inteiro, isso seria ótimo. Agora, estranho seria se para regular as instâncias de participação do governo federal, a gente encaminhasse um projeto de lei. Aí, a gente estaria cometendo um absurdo jurídico. Até aí, talvez o envio seria mais mal compreendido ou mal compreendido ainda. E é importante destacar, só para fechar, que a participação direta da população na definição das políticas públicas é um dispositivo que, dentro da Constituição Federal, há mais de 10 referências a ele. Desde o parágrafo único do primeiro artigo que diz que a democracia brasileira combina elementos de democracia representativa e participativa até quando ela vai tratar da assistência social, da educação, do SUS, da participação dos trabalhadores, enfim, tem um conjunto de disposições que o decreto acaba derivando da própria Constituição e das leis que já foram aprovadas no Congresso. Pois bem, Política Nacional de Participação Social, uma iniciativa do governo federal. Como é que fica o papel dos governos estaduais e municipais? Olha, eu prefiro não entrar no papel dos governos municipais e estaduais, mas eu gostaria de dizer o seguinte, a população, e aí é bom que a gente está fazendo o gancho entre a Política Nacional de Participação Social e as manifestações de junho, ficaram mais atentas a toda a possibilidade de participação desde junho. Ou seja, as pessoas ficaram sensibilizadas a isso. na ocasião, inclusive, se falou que as manifestações de junho eram, digamos assim, a revolução do Facebook. Tamanho era o volume de informações e de comentários e de críticas e de posicionamentos que apareciam na timeline, na linha do tempo do Facebook de cada um. Ou seja, aquilo tomou a vida das pessoas, preencheu a vida das pessoas e continua preenchendo. Quando chega uma política nacional de participação que organiza todas essas instâncias que já existiam, mas justamente dar mais destaque, dar mais transparência e ao trazer o debate à tona, e aí nesse ponto é bom que o debate tenha acontecido, é bom que tenha gente contrária, que tenha críticas. A questão não é que não pode ter crítica, tem que ter crítica. O que tem que ter é mais debate para que as pessoas fiquem esclarecidas sobre o que é isso e saibam como participar. Então, quando você me pergunta de outras instâncias de participação, o que me vem à tona é como é que a gente vai agora aprofundar essas informações, dar mais informações para que as pessoas na sua cidade, no seu estado, possam participar mais. Ou seja, elas precisam ter mais informação sobre os conselhos municipais, sobre outros mecanismos, sobre audiências, elas precisam aproveitar essa enxurrada digital e essas tecnologias todas que estão disponíveis para elas se sentirem participantes regularmente ou de uma consulta, de uma enquete, enviando sugestões, indo na sua reunião da sua cidade relacionada a alguma área, seja na saúde, educação, comunicação, cultura, inclusive falo de comunicação porque eu acho que esse é um debate importante para entender esse processo todo. A gente teve uma conferência de comunicação e era muito bom que a gente tivesse agora desdobramentos relacionados ao debate sobre a comunicação como instrumento e mecanismo de ampliar a participação da vida social. Então, eu acho que a gente está num momento em que a gente precisa aprofundar esses mecanismos, seja nas cidades, seja na dimensão estadual, seja na dimensão nacional. E em relação à gritaria, digamos, contrária, eu entendo que para muita gente é melhor continuar que continuem tendo intermediários e apenas os intermediários. E aí é diferente entre representante e intermediário. Representante é aquele que está a seu nome a partir de um amplo debate, uma consulta pública, uma votação, ele vai representar as suas opiniões, as suas ideias e vai fazer consultas regulares sobre aquilo que está acontecendo. Intermediário é aquele que quer falar em nome dos outros, sem ouvi-los muitas vezes. e é o que muitas vezes alguns desses grupos conservadores que criticaram a política nacional de participação fazem. Eles são intermediários e eles querem continuar intermediários e é por isso que eles estão criticando a política. Quer dizer, agora já não estão mais criticando porque teve um manifesto de juristas, uma série de pessoas gabaritadas que vieram à tona e disseram assim, olha, sinto muito, isso que vocês estão tentando criticar não faz nenhum sentido. a política nacional de participação é boa, ela existe porque ela veio organizar algo que já era pleno na sociedade e precisava de melhor organização. Essa é a minha visão. Quer dizer, o secretário fez referência se o Congresso Nacional quiser tomar uma iniciativa nesse sentido. No mínimo, a política nacional fica de exemplo para governos municipais e estaduais. Eu sempre faço referência a municípios e estados que é onde as pessoas vivem efetivamente. Na verdade, na política, no desenho da política, apesar de ser um decreto federal, a Secretaria Geral pensou exatamente nesse problema. Só para você ter uma informação, Luciano, uma informação bastante importante, 11 estados já fizeram a adesão à política nacional de participação social. Estados esses, inclusive, governados por partidos de oposição, não foi uma coisa que só o partido do governo assumiu. E as entidades municipalistas também, a Frente Nacional dos Prefeitos, têm sido parceiras da Secretaria Geral para levar isso para os municípios. Uma coisa importante dizer, que pouca gente sabe, é que hoje, por exemplo, existem mais de 5 mil conselhos de saúde nos municípios brasileiros, mais de 5 mil conselhos de assistência social. Então, a cultura da participação é uma cultura difundida. Óbvio que ela precisa melhorar, precisa ser mais efetiva, mas a cultura, a democracia brasileira funciona um pouco com essa dinâmica e a gente tem que acelerar, incorporando novos elementos. Esse é o centro da política. O planejamento estratégico da administração pública já considera uma série de sugestões, há inclusive consultas públicas, que é uma forma de participação popular e direta da democracia. Exatamente. No próprio orçamento, há uma, inclusive, o chamado Fórum Interconselhos, que é uma das instâncias da política de participação social, que discute o orçamento público, no caso, o orçamento público federal, acabou de ganhar um prêmio na ONU sobre uma das melhores experiências de relacionamento com a sociedade. Foi premiado junto com outras 10 experiências e uma coisa bastante importante no Brasil é a gente continuar difundindo a participação social, não só na política pública, mas também no orçamento, que é o centro da administração federal. A política nacional de participação social não cria necessariamente novos canais de acesso para que a população possa, como colocou o ministro lá naquele vídeo que a gente viu no início, possa criticar diretamente o governo. Não há a criação necessariamente de novos canais. Na verdade, a política não trata especificamente desse tema. Esse tema está relacionado mais à questão das ouvidorias e dos próprios portais, do relacionamento eletrônico, seria o tema do governo eletrônico, do próprio portal Brasil. Agora, o que eu queria um pouco destacar é que a gente, também essa abertura que o governo está tendo para a internet, eu queria reconhecer que a gente ainda está engatinhando nesse tema. É óbvio que a gente tem boas experiências que estão surgindo, mas as potencialidades são infinitas do ponto de vista do relacionamento do gestor público com o cidadão. Óbvio que é um tema complexo também, porque tem outras, a administração pública tem as suas validações, enfim, suas formas de validações, mas é uma coisa que qualquer gestor público que esteja interessado e ouve mais o cidadão, certamente vai ter que mergulhar. Quer dizer, há uma necessidade de evolução, não cria necessariamente novos canais, mas se eles vierem a acontecer, será natural para a sociedade e para o governo. Bom, vamos às nossas considerações finais, começando então pelo Adriano de Ângeles. Bom, primeiro, agradecer, acho que o debate foi muito bom, acho que, como eu disse, quanto mais participação, mais debate, melhor. Então, que bom que a gente está aproveitando esse espaço para isso. Eu acho que um dos caminhos inevitáveis é a democracia digital, pegando o gancho que o Diogo falou, eu acho que a gente precisa aprofundar essa democracia digital de forma que as pessoas sejam elas organizadas em grupos, em instituições ou não, de maneira desorganizadamente organizada, possam participar, possam contribuir, possam ver as suas sugestões e as suas definições plenamente encaminhadas pelos governos, não só pelo governo federal, mas pelos governos estaduais, municipais. E eu acho que a democracia digital é um caminho, eu acho que ela é uma resposta concreta à boa parte das reivindicações que as manifestações de junho colocaram, não em relação ao tema, mas em relação à forma de se encaminhar. E como os temas eram muitos e eram difusos, eu acho que a importância é justamente, o que é importante é justamente a gente manter vivo esse debate e aí a política nacional de participação é muito bem-vinda do meu ponto de vista e a gente aprofundar os mecanismos de comunicação utilizando inovação, utilizando a inovação audiovisual, a inovação na comunicação com as tecnologias para que mais gente esteja atrelada a esse processo de debate e de definição de decisão nas políticas públicas, nas políticas de interesse público. Queria aproveitar também, aproveitar o espaço, peço licença, já que eu falei no início do vídeo que eu fiz relacionado às manifestações de junho, deixar o convite para que as pessoas possam ir no meu canal do YouTube, é Adriano De Angelis, o vídeo se chama As Ruas e as Redes Estão Conectadas. É justamente a ideia de como é que as redes sociais e todo esse novo mecanismo de participação que a gente tem com as tecnologias como Facebook, Twitter e outros, como é que ele possibilitou as manifestações e todo o desdobramento das manifestações de junho e também a relação com a mídia tradicional, como é que a mídia tradicional, as TVs e os rádios se comportaram e tiveram as dificuldades que tiveram para compreender esse fenômeno, então fica aí o convite para quem quiser assistir. As ruas e as redes estão conectadas. As ruas e as redes estão conectadas, está no meu canal do YouTube, é só colocar lá Adriano De Angelis, fica à disposição. Secretário Diogo de Santana. Bom, acho que a primeira coisa que eu queria dizer nesses minutos finais, Luciano, é que falando de um ano de manifestações, é impossível a gente deixar de fazer um reconhecimento positivo do que elas geraram no Brasil. Óbvio que teve seus aspectos negativos também, mas o balanço é extremamente positivo. Tudo que a gente falou aqui. E eu acho que o que fica para a gente que está no governo ocupando, nesse momento, posições de governo, é um recado muito claro de que a gente tem que se abrir mais. E a política de participação social é um desses canais de abertura. O Participa BR, que foi criado também, é um desses canais de abertura. Uma maior interação com a internet também certamente vai ser o caminho. Mas nós precisamos, eu acho que nos pactos da presidenta e nesse ano que se passou, aprofundar o debate da reforma política. Acho que a reforma política pode melhorar muito, pode ajudar a melhorar o Brasil e ajudar a melhorar o sentimento da população em relação à política. Porque isso é uma coisa muito importante também e eu queria fechar com isso. Acho que as manifestações trazem um recado claro de querer uma nova política, de querer uma política diferente. mas é muito importante que as pessoas defendam e queiram a política, porque sem a democracia, sem a política, a gente também pode ter cair numa espécie de autoritarismo individualista de cada um por si e a gente não conseguir resolver os principais problemas que a gente ainda tem pela frente como país. muito obrigado. Cenas do Brasil fica por aqui. Hoje falamos sobre a política nacional de participação social. Agradecemos a presença dos nossos convidados, Diogo de Santana, secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República e Adriano de Ângeles, realizador audiovisual e ativistas. Agradecemos também a sua audiência e a sua participação. Você pode rever os Cenas do Brasil no YouTube, www.youtube.com barra tvnbr e pode mandar sua sugestão para o nosso programa pelo endereço eletrônico cenasdobrasil arroba ebc.com.br pelo facebook.com barra tvnbr ou pelo twitter.com barra tvnbr Sua opinião é muito importante para nós. Na semana que vem, novas cenas, novas questões. A gente se encontra. Até lá! Legenda Adriana Zanotto